Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia, sou o Renato Cassol, médico infectologista. Falo hoje pra vocês sobre arboviroses, tá certo? No caso aqui, eu não vou falar de uropuxi, porque já tem um vídeo anterior sobre esse assunto, mas vou falar hoje pra vocês sobre dengue, chikungunya e zika vírus, tá? Na verdade, eu vou mostrar o diagnóstico laboratorial desses, as limitações do diagnóstico laboratorial e uma tabela que eu fiz comparando as três doenças. Essa tabela não tem publicada na literatura, eu tinha publicado ela no meu Instagram e ela é um compêndio, um compilado de três tabelas, de três referências bibliográficas diferentes que eu juntei tudo na mesma tabela, que é uma barbada só da print da tela, é só salvar a tela, pra poder comparar as três doenças de forma clínica. Então, são dois slides só, mas vai ficar um pouquinho longo. O primeiro slide, então, pra vocês, eu quero mostrar uma limitação que os exames laboratoriais têm em relação a arboviroses, tá? Arboviroses são aquelas viroses transmitidas por atrópites, tá certo? Aqui, no caso, a grande maioria é pelo mosquito, tá bom? Então, o primeiro slide aqui mostrando pra vocês, tá, que é de um laboratório excelente, por sinal, tá, mostrando que tu tem ali o IgG, que são os anticorpos tardios, e o IgM indeterminado para chikungunya, tá certo? E é interessante que o próprio laboratório fala que a reatividade cruzada com outros arbovírus não pode ser descartado. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe a possibilidade e esse paciente não tinha chikungunya, tá? Esse paciente tinha zika, teve zika, o zika que confirmou, mas quando o paciente se contaminou com zika, ele também fez anticorpos cruzados e foram captados por esse laboratório como chikungunya, mostrando ali um chikungunya indeterminado, tá certo? O que acontece nessas classes de anticorpos, tá? Nós temos ali a classe IgM e a classe IgG. Quando existe a infecção aguda, o primeiro a positivar é sempre o IgM, tá certo? E eles são anticorpos, entre aspas, genéricos. Eles não são anticorpos específicos contra aquele vírus. O anticorpo específico contra aquele vírus vai se formar mais tarde, que é o IgG, tá bom? Então, esses anticorpos que não são tão específicos, eles podem cruzar e positivar outros arboviroses, tá bom? Isso também acontece para o grupo herpes. Tem um vídeo anterior, que é o diagnóstico de herpes, do grupo herpes, que está muito interessante, que eu explico detalhadamente o que acontece com exemplos clínicos. Muito interessante. Bom, então somente o exame laboratorial, ele não é 100% fidedigno nessa primeira fase. Ele pode ser confirmado e ser fidedigno na segunda fase da doença, mais adiante, quando o IgG é positivo, o IgG não cruza, tá? O IgG é do zika, é do zika, do chikungunya é do chikungunya, da dengue é da dengue, tá certo? Então, para facilitar isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer um diagnóstico laboratorial da doença, associado com o diagnóstico clínico-sindrômico da doença infecciosa. E aqui que está a tabela que eu preparei, acompanha aqui na tela com a gente. Nós temos aqui as três colunas, então, a primeiro com dengue, depois com zika, depois o chikungunya, tá? Mostrando que existem algumas diferenças clínicas entre essas doenças, tá bom? Então, é o seguinte, tá? Quando tu tem uma arbovirose que geralmente não dá febre, ela geralmente é o zika, tá certo? Claro, dengue pode não dar febre? Pode, pode não dar febre, mas isso aqui é o que normalmente acontece. Isso vale para todas as baixas, tá? Ou quase todas. Manchas na pele também, tá? A partir do quarto dia é para dengue, a partir do primeiro, segundo dia, e também no chikungunya, no segundo, terceiro dia, 50% dos casos, enquanto o zika é 100% dos casos, tá? Dor nos músculos, então, todos podem ter, enfim, a dengue é que mais dá dor, mas tu pode ter uma síndrome, tu pode ter uma doença pela dengue também, com poucos sintomas de dor, tá? Não é o comum, mas é o que pode acontecer. A dor articular aqui é a primeira grande diferença, tá? Além da febre, que o chikungunya realmente tem uma dor articular, tá? Com uma maior frequência e com maior intensidade, tá certo? Então, mostrando aqui a intensidade da dor articular que na dengue é leve, o paciente com dengue fica se sentindo com muita dor no corpo, mas não dor em articulação, ou pouca dor em articulação, e mais, sim, acontece isso com zika e com chikungunya, tá? O edema de articulação também é muito mais frequente e muito mais intenso no chikungunya. A conjuntivite praticamente não acontece na dengue, acontece com quase todos os casos do zika vírus. Então, você tem que fazer, tem que montar o quebra-cabeça, pessoal. Dor de cabeça, então, todos podem ter. A coceira, né, que é o prurido, ele é leve no chikungunya, mas ele pode ser leve na dengue, isso sim, e ele pode ser muito intenso no zika vírus, tá? Então, hipotrofírus, a frequência, né, de gânglios palpáveis, geralmente o zika tem muito mais, tá? E aqui uma diferença que clinicamente é muito importante, que é a discrasia hemorrágica, ou seja, sangramentos causados por arbovirose, a famosa dengue grave, antigamente chamada de dengue hemorrágica, tá? A dengue dá esse problema, e por isso nós temos que fazer alguma coisa com tratamento precoce para dengue, e isso não acontece com tanta frequência ou não acontece no zika vírus, e no chikungunya realmente é muito leve, tá? Acometimento neurológico realmente é mais frequente no zika vírus, mas também não são sintomas frequentes, tá certo? Interessante aqui que a náusea, ela está ausente no zika vírus, enquanto ela está sempre presente na dengue e principalmente no chikungunya, tá? Então, se o paciente está com uma suspeita de arbovirose e não tem náusea, e também não teve tanta febre, mas teve racho cutâneo, isso tudo pode parecer que seja zika e dá para confirmar. Com teste sorológico depois. Lesão de mucose, então, mucosite e sangramento é bastante comum na dengue, os outros dois dão aftas, tá? Diarreia, os três podem dar, e leucopenia, apesar de ter uma frequência maior na dengue, pode acontecer, então é um achado que não nos adianta tanto em relação a isso. Então, sabendo que nós temos essas diferenças clínicas e sabendo que nós temos testes sorológicos que podem cruzar, podem falhar, qual é então a abordagem que tem que ser feita? Bom, a abordagem tem que ser epidemiológica também. Nós temos agora aqui em 2024 mais óbitos por dengue, pelo menos em relação ao Covid, tá? Então, a dengue está sendo muito frequente nesse momento aqui de 2024, estou falando em outubro de 2024, no Brasil do que as outras arboviroses, tá? Então, a dengue, ela é sempre a principal suspeita e ela é sempre a primeira que tem que ser pensada, até porque ela pode causar hemorragia e o chikungunya e o zika vírus não causam, tá? E aí, como é que faz o diagnóstico de dengue? E aí, a dengue tem um exame de farmácia que tem bastante vida e digno, tá? Que são os anticorpos da classe GM e GG, como estão se acostumados, é gotinha de sangue, tá? Mas ele tem também a pesquisa do antígeno NS1. Se o paciente tem suspeita de arbovirose, se a dengue é a mais comum do Brasil e ele tem um teste rápido para dengue positivo, isso é dengue até que se prova o contrário. E o tratamento deve ser iniciado porque a dengue dessas três arboviroses é a única que pode causar uma doença realmente mais grave com risco de vida, tá? Doença grave de chikungunya tem articular, tá? É muito incômodo, mas assim, não tem risco de vida, tá? Realmente, a chikungunya, ela pode deixar sequelas pós-infecção, mas aqui nós estamos pensando num paciente agudo com doença febril, aguda com possível dengue hemorrágica que deve ser tratado como um paciente com dengue se ele tiver principalmente o NS1 positivo, já que o IgM para dengue e o GG ainda depois, o IgM para dengue demora alguns dias para positivar e a gente perde essa janela de tempo preciosa para reidratar o paciente, talvez para usar algumas drogas reposicionadas contra dengue que, a princípio, diminuem um pouco as chances de dengue hemorrágica, tá certo, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje que eu queria mostrar para vocês. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, tá? E se inscrevam no canal para continuar se informando sobre doenças infecciosas. Eu lanço o vídeo praticamente todas as semanas. Talvez aí o pessoal estava pedindo a gente faça uma live e tira dúvidas, tá certo? Talvez a live do HIV parte 3 tira dúvidas. Vou ver aí se eu consigo achar um tempo que também seja apropriado para vocês conseguirem acompanhar. Um grande abraço. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.